Olá, meus caros amigos policiais militares do Estado de Goiás que estão se preparando aí para o TAP 2020. Olha só, aqui está a quinta aula da nossa revisão para o TAP, né? Lembrando aí, você que está chegando agora, de repente não assistiu ainda as aulas anteriores, basta acessar o meu canal no YouTube, o Acir Cabral, eu criei lá uma playlist, em que todas as aulas de revisão para o TAP estão lá. Então você vai procurar na playlist do meu canal no YouTube, Revisão TAP 2020, e assista lá todas as aulas que eu já disponibilizei para vocês. Hoje nós conversaremos aqui sobre acentuação gráfica, mas lembrando, na primeira aula nós falamos sobre a introdução à análise morfossintática, trabalhamos na segunda aula a regência, regência verbal, regência nominal, na terceira aula trabalhamos o fenômeno da crase na nossa língua, na quarta aula nós fizemos a análise do sujeito, você aprender a identificar ali o tipo de sujeito que existe na oração, também identificar os verbos impessoais e quando você tem verbo mais partícula, se. E na aula de hoje nós vamos falar então sobre acentuação gráfica, beleza? Estamos juntos aí? Bom pessoal, então tem um material de apoio aí para você na descrição do vídeo, basta você clicar aí no link para ter acesso a esse material, mas eu sugiro que você realmente faça as anotações, eu entendo que a partir do momento que você faz as anotações, isso ajuda na fixação do conteúdo, no melhor entendimento, faz com que você fique mais atento à aula, tá? E eu peço também que você deixe aí os comentários no vídeo, tá? Se está ajudando, se pode melhorar aí de alguma forma, de acordo com o seu entendimento, beleza? Faço isso aqui de coração a todos os meus colegas que estão aí se preparando para o TAC. Tenho recebido algumas mensagens aí no meu celular ou comentários também lá no próprio canal, quero agradecer a todos aí que estão comentando e que bom que a maioria que se manifesta aí realmente está gostando do material. A intenção é realmente trazer o melhor conteúdo para vocês, beleza? Bom, e vamos parar então de conversa e vamos para o conteúdo, beleza meus caros? Então, vamos lá, aula de hoje, aula de hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Bom, por que eu estou frisando aqui com vocês acentuação gráfica? Nós temos, né, dois tipos de acento, nós temos acentuação tônica, que é acentuação de pronúncia, e acentuação gráfica, que é acentuação de escrita, tá? Todas as palavras na língua portuguesa possuem a sua sílaba tônica, a sílaba tônica, a sílaba pronunciada com maior intensidade, exceto algumas palavras monossílabas, tá? Mas fora isso, toda palavra possui a sua sílaba tônica, que é aquela sílaba pronunciada com maior intensidade, com maior força. Em algumas situações, essa sílaba tônica, ela recebe a acentuação gráfica, que ela vai indicar também a correta pronúncia daquele vocábulo, tá? Então, por exemplo, se eu trago aqui pra você, olha só, essa palavra, ó, jaca. Jaca é o quê? É o fruto da jaqueira. Porém, se eu promover essa pequena mudança, virou o quê? O jacá. O jacá é aquele cesto, né? Feito ali de uma fibra vegetal para condicionar, para transportar alguma coisa. Então, veja só aí a diferença. Olha aqui. Sabia, né? Ou então, sabia. A acentuação, ela vai indicar para nós a correta pronúncia daquele vocábulo, e, além da correta pronúncia, em algumas situações aqui, ela vai também distinguir quanto ao significado que determinado vocábulo assume ali no contexto, tá? Agora, o que é importante, então, não é? Por que é importante você entender essa acentuação gráfica? Por que nós vamos falar disso? Por que isso implica lá na ortografia, seja numa redação que você vai fazer, seja em questões objetivas que apareçam aí nas nossas provas, né? E no sentido que você realmente quer dar ao seu texto. Por que uma palavra que não esteja acentuada corretamente, ela pode, então, mudar o sentido daquilo que você quer expressar, tudo bem? Então, vamos ficar atentos a isso daí. Por isso que eu fiz questão de frisar, né? Acentuação gráfica. Lembrando que nós temos a acentuação tônica, que é a acentuação de pronúncia. Toda palavra, ela possui, então, a sua sílaba pronunciada com maior intensidade. Olha só. Preste atenção aqui, ó. Safado. Qual é a sílaba pronunciada com maior intensidade na palavra safado? Safado. Olha aí. Safado. Aqui nós temos o fá. Observe que essa sílaba, então, é a sílaba forte da palavra. Porém, eu te pergunto. Safado é acentuado? Não. Não é acentuado, né? Ela possui, então, a acentuação tônica de pronúncia, mas não possui acentuação gráfica, que é a acentuação de escrita. Agora, preste atenção aqui nesta palavra, ó. Revolver. Ó. Revolver. Está aqui a sílaba tônica e ela recebe, essa palavra recebe, então, a acentuação gráfica. Bom, mas por que algumas palavras, né, recebem acentuação gráfica e outras não? Bom, isso aí se dá a partir de convenções. O que é uma convenção? É algo que é decidido ali, vamos dizer assim, de forma arbitrária, né? E define o que será e o que não será acentuado na nossa língua. Tanto é decidido aí de forma arbitrária, que hoje nós vamos falar do chamado novo acordo ortográfico, em que foram introduzidas aí mudanças na grafia de algumas palavras, justamente eliminando alguns acentos, eliminando chamadas letras mudas, e nós analisaremos tudo isso. Agora, fique atento ao seguinte, né? Não basta você querer decorar as regras de acentuação gráfica. Por quê? Na verdade, você só escreve corretamente as palavras que você conhece. Tá? Você só escreve corretamente as palavras que você conhece. Pegar aqui, por exemplo, uma palavra que não é muito comum. Tá? Olha só. E aí? Se eu te perguntasse, né? Essa palavra é acentuada ou não? Se você a conhece, beleza. Você vai apontar corretamente, né? Se ela recebe acento ou não. Se você não conhece, de pouco adiantaria você ter as regras, né? Se você não tivesse ali uma indicação sobre a qual grupo essa palavra pertence, né? Na verdade, aqui nós temos uma palavra proparoxítona, né? Olha só. Cátula, né? Cátula é uma espécie ali de um pergaminho, né? Um papel enrolado nas suas extremidades. Então, veja bem. Nós só escrevemos corretamente as palavras que nós conhecemos. Eu já aproveito aqui pra fazer uma observação com vocês. Por quê? Lá no conteúdo programático, né? Está previsto lá o tópico também de ortografia, né? A ortografia é você escrever de acordo com a nossa gramática, de acordo com o nosso dicionário. Muito bem. Essa parte eu nem costumo trabalhar muito nas nossas aulas. Às vezes eu faço ali na lista apenas de exercícios. Na verdade, você só escreve corretamente as palavras que você conhece. Então, a assimilação aí do nosso vocabulário, ele se dá, essa assimilação, ela se dá a partir da leitura. Então, quanto maior for a sua experiência de leitura, melhor será o seu desempenho nas questões que abordem aí essas questões ortográficas, beleza? Então, eu não me aprofundo muito nessas questões, naquelas dificuldades, né? C é X, C é H, C é G, C é J e tal. Na verdade, isso daí você vai assimilar a partir da leitura. Não é suficiente você querer decorar aí essas regrinhas, beleza? Mas vamos lá. Então, falando aqui de acentuação gráfica, meus queridos, prestem atenção. Então, o acento, ele marca a sílaba tônica, a sílaba forte, a sílaba pronunciada com maior intensidade na palavra. E nós temos aqui alguns acentos. O acento agudo, ele marca os sons abertos. Ó, marca os chamados sons abertos. E o acento circunflexo, ele marca os sons fechados. Bom, qual é a diferença? O que é um som aberto e o que é um som fechado? O som aberto é aquele que passa livremente pela cavidade oral, que ele não enfrenta ali nenhuma barreira, nenhuma dificuldade. Por exemplo, se eu falo aqui para você, ó... Vovó. Vovó. Observe que a passagem de ar, ela é livre. Não encontra nenhuma barreira. Agora, se eu falo aqui, ó... Vovó. Vovó. Observe que há aí uma barreira nessa passagem do ar pela cavidade oral. Então, quando isso acontece, nós temos o chamado som fechado, tá? Que é marcado, então, pelo acento circunflexo. E o acento agudo, então, ele marca esse som aberto, esse som que passa livremente pela cavidade oral. O outro acento que nós temos é o acento grave. Esse daqui, nós já vimos na aula, né? Que aborda aqui o fenômeno da crase, né? Então, o acento grave, ele serve para isso, ó... Marca a ocorrência da crase, que é a fusão de vogais idênticas. Então, nesta aula, nós não analisaremos mais a ocorrência do acento grave. Por quê? Tem uma aula específica que eu deixei aí falando só sobre o acento indicativo de crase. E a minha dica é, se você não assistiu a essa aula de crase e tem dificuldade, assista primeiro a aula sobre regência verbal nominal, para que depois você assista a aula de crase. Regência é a base aí para quase tudo. Certinho? E aí, mais algum acento? Olha só, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Porque algumas pessoas acabam confundindo e achando que o tio, tá? Achando que o tio, ele é acento. O tio não é acento. O tio, ele é um sinal gráfico nasalizador de vogal. Tá? Então, vou até passar uma linha aqui, ó... Separando, ó... Separando, tá? Então, o tio, o tio não é acento. O tio, ele é um sinal gráfico nasalizador de vogal. Isso que ele vai fazer, ó... Iman, ó... Órgão. Tanto é que ele não é acento, por quê? Veja bem. Toda palavra, ela possui uma e somente uma sílaba tônica. Presta atenção nisso que eu vou falar. Toda palavra possui uma e somente uma sílaba tônica. Se ocorrer acentuação gráfica, a acentuação gráfica recairá sobre a sílaba tônica. Então, veja, né? Uma palavra, quando acentuada, ela só pode receber o quê? Um acento. E aqui nós temos exemplos, né? Em que a palavra recebe o acento gráfico e ainda recebe o sinal nasalizador de vogal. O sinal gráfico nasalizador de vogal, que é o tio. Beleza? Isso é só pra deixar claro pra você que o tio não é acento gráfico. Ele é um sinal gráfico nasalizador de vogal. Ele vai indicar o quê? Que um determinado som, ele é produzido, né? De forma nasal. Olha só. Maçã. Você não fala massa, né? Você fala o quê? Maçã. Indicando aí a nasalização deste som. Apenas isso, tá? Bom, vamos lembrar também que lá no passado, né? Alguns colegas aqui que já estão aí, já próximo à ida pra reserva e tal, vão se lembrar que existia um outro acento chamado de trema, né? O trema, pessoal, desapareceu na nossa língua, tá? O trema não existe mais no português, tá ok? Então, não existe mais. Agora, um detalhe, as bancas têm trazido algumas questões com trema. Aí você fala assim, ah, moça, mas como assim trazendo trema se o trema não existe mais na língua portuguesa? Veja bem, ele não existe mais na língua portuguesa, mas se você se deparar com um texto, com alguma enunciada em que traga uma palavra estrangeira, que tem o trema, isso daí ele continua valendo, tá correto. Por quê? Porque é uma palavra estrangeira. Então, as bancas têm explorado um pouco isso daí, as questões têm trazido, né, envolvendo a situação grave, têm trazido o trema em palavra estrangeira para tentar induzir o candidato ao erro. Em palavra estrangeira, o trema permanece, tá? Mas na língua portuguesa, o trema desapareceu. Então, não trema mais diante do trema. Certinho? Beleza? Até aqui? Tranquilo? Bom, vamos lá, pessoal. Então, estes são os acentos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Nós vamos trabalhar o acento agudo e o acento circunflexo. Mas quando nós falamos em acentuação gráfica, eu quero começar destacando com vocês que existe uma diferença aí entre o português brasileiro e o português de Portugal, tá? Em relação à pronúncia. A regra de acentuação gráfica, né, estabelecida a partir do chamado novo acordo, ela é a mesma para todos os países signatários desse acordo. E lembrando, isso é lei, tá? Isso é lei. Então, todos os países signatários, eles seguem as mesmas regras. Porém, há diferenças quanto à pronúncia, tá? E essas diferenças, elas são respeitadas. Por exemplo, tá? No português brasileiro, essa palavra, ela fica assim, ó. Ó. Telefônico, não é? Com som fechado. Já no português de Portugal, essa pronúncia, ela é aberta. Portanto, ela fica o quê? Telefônico, tá? Então, a regra, observe, é a mesma, tá? Mas há aí uma diferença de pronúncia e essa diferença de pronúncia, ela será respeitada. Tudo bem? Beleza? Bom, e quando nós falamos, então, em acentuação, nós vamos fazer esse estudo partindo de dois conjuntos de regras de acentuação gráfica, tá? Nós temos as chamadas regras gerais e as regras especiais. Eu gosto de trabalhar fazendo essa distinção. De repente, você pega algum material, ou até já assistiu alguma outra videoaula, em que o professor não faz essa distinção. Porém, eu vou mostrar pra vocês, lá na lista de exercícios, tá? Nós teremos um bloco aqui só de exercícios. Eu vou mostrar por que é importante trabalharmos essa diferença e como algumas questões em provas já estão fazendo, né, essa distinção entre regra geral e regra especial de acentuação gráfica, tá certo? Bom, não importa quantas sílabas a palavra tenha, tá? Não importa. A sílaba tônica, a sílaba pronunciada com maior intensidade, ela sempre recairá em uma das três posições que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, imaginem só, imaginem que aqui nós temos uma palavra, tá? Cada quadrinho deste é uma sílaba. Se a sílaba pronunciada com maior intensidade for a última, essa palavra é uma palavra oxítona, ox, última, ox, tona, última, forte, né? A última sílaba forte, então, é uma palavra oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, essa palavra é uma palavra paroxítona, né? Então, a penúltima sílaba é a sílaba forte. Ou, então, se a sílaba tônica for a antepenúltima, essa palavra é uma palavra proparoxítona, tá? Quando a antepenúltima sílaba é a sílaba forte. Então, não importa quantas sílabas a palavra tenha, tá? A sílaba tônica, a sílaba pronunciada com maior intensidade, ela sempre recairá em uma dessas três posições. Ou será a última, palavra oxítona, Ou será a penúltima, palavra proparoxítona, ou será a antepenúltima, uma palavra proparoxítona. Muito comum aparecer na prova questões cobrando do candidato apenas isso. Traz lá uma sequência de palavras e pede que você aponte nos itens abaixo, né? Qual é a sequência correspondente à sílaba tônica de cada uma daquelas palavras. Então, você vai ler a palavra e vai identificar Não, ela é oxítona, ou ela é paroxítona, ou proparoxítona. E vai classificá-las, né? Quanto à posição da sílaba tônica e marcar o item correto. É muito comum. Isso já apareceu nas nossas provas, né? E pode aparecer novamente. Apenas cobrando do candidato reconhecer, né? As palavras quanto à posição da sílaba tônica. Apenas isso. Então, é muito comum aparecer esse tipo de questão na prova, tá? Então, lembrando disso. Não importa. A maior palavra na língua portuguesa, ela tem quase aí 20 sílabas, né? Mas não importa se ela tem 5, se ela tem 6, se ela tem 10 sílabas. A sílaba tônica sempre recairá em uma dessas três posições. E mais uma vez, lembrando. Cada palavra possui uma e somente uma sílaba tônica. Beleza? Tamo junto isso aí? Bom, mas antes de falarmos, né? Dessas oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos, eu vou começar abordando a nossa regra geral. Ó. Regra geral de... de... acentuação gráfica. Tá? A nossa regra geral, vou começar a nossa regra geral, analisando as situações em que nós temos uma palavra monossílaba. O que é uma palavra monossílaba? A palavra monossílaba é aquela que possui apenas uma sílaba, tá? E as palavras monossílabas, elas se dividem em dois grupos. Você tem a chamada monossílaba... átona e a palavra monossílaba... tônica. Muito bem. Palavras monossílabas átonas nunca serão acentuadas. Então, quais serão acentuadas? As tônicas? Sim. Mas todas? Não. Nem todas as sílabas tônicas serão... Nem todas as monossílabas tônicas serão acentuadas. Somente... Somente aquelas... Terminadas em... Ó. Terminadas em... A... E... E... E ó. Seguidas ou não de S. Tá? Seguidas ou não de S. Agora, eu vou deixar aqui, ó... Reticências, só para lembrar o seguinte. É. Nós estamos tratando da regra geral de acentuação gráfica. Nas regras especiais, nós veremos que mais algumas monossílabas serão acentuadas. Tá? Mais algumas monossílabas serão acentuadas. Aí, vamos lá. Eu falei pra vocês que monossílabas átonas nunca serão acentuadas. E algumas tônicas serão acentuadas. Somente as terminadas em A, E e O. Aí, você pode me perguntar. Mas, Moacir, como é que eu vou saber se uma monossílaba é tônica ou se uma monossílaba é átona? Bom, palavras monossílabas átonas nunca serão acentuadas. E são palavras monossílabas que dependem de outra palavra para que ela tenha algum sentido. Tá? Isoladamente, ela não expressa nenhum sentido. Então, preste atenção aí. É nisso que eu estou falando. Se eu te dou aqui, por exemplo, o vocábulo ME. Tá? Se eu te dou o vocábulo ME. Tem algum sentido pra você? Se eu chego pra você e falo ME. Não. Não tem. Né? Agora, se eu falo, traga ME um copo com água. Se eu falo, traga ME um copo com água. Observe que agora esse ME, né? Virou aí o pronome. E ele faz sentido. Mas ele precisa o quê? Estar ligado a outro vocábulo pra que esse sentido apareça. Então, sempre que você tiver uma monossílaba, uma palavra monossílaba, que isoladamente ela não expressa nenhum sentido, não te forma nenhuma ideia, então ali se trata de uma palavra monossílaba átona. E palavras monossílabas átonas nunca serão acentuadas. Beleza? Nunca serão acentuadas. Algumas tônicas serão acentuadas. E o que é, então, a monossílaba tônica? É aquela que isoladamente, né, ela forma uma ideia. Você consegue um sentido para aquilo ali, independente de se ligar a outro vocábulo. Por exemplo, olha só. Se eu te dou a palavra pé. Se eu te dou a palavra pé, você tem ideia do que é um pé? Você vai lembrar do seu pé aí, né, com frieira, com bicho de pé, né, aquela unha encravada, não, né, nada disso, né, tá todo mundo bem. Beleza, então se eu falo pé. Se eu falo para você, sol, você tem ideia do que é sol? Tem, né? Vou falar o sol, você já imagina aí, né, o nosso astro rei queimando aqui, o goiano, né, sofrendo aí. Então vamos lá. Essas palavras monossílabas, né, que você consegue formar uma ideia independente dela se ligar com outro vocábulo, então você tem ali uma palavra monossílaba tônica. E nem todas serão acentuadas, somente as terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, tá? Seguidas ou não de S. Isso significa dizer o quê? Vamos lá, pessoal, olha só. Preste atenção aqui. Pó Só Cos Não é? Fé Sé Que é a sé de episcopal Não é? Ó Res Res, né, o quadrúpede, tá? Res Algo raso, rente, tá? Então vamos lá, olha só. Vá Lá Trás Então as terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, beleza? Lembrando que lá nas regras especiais nós vamos falar de mais algumas situações de palavras monossílabas que serão então acentuadas. Então essa é a primeira. Não há muito o que se falar disso, tá? Aqui nós não tivemos mudança, é apenas uma retrospectiva aí do que você já estudou. Muito bem, saindo então das palavras monossílabas, agora nós vamos então para as palavras que possuem mais de uma sílaba. Aí sim, nós vamos classificá-las quanto a palavras oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, beleza? Mas isso acontecerá lá no nosso próximo bloco.